De volta com mais ofertas da Azul Veículos, mas antes das ofertas, tem oportunidade também para você que quer vender o seu carro, quer que ele seja valorizado, aproveite o desafio da Azul Veículos, é isso, Lourenço? Exatamente, você está querendo vender o teu carro, que você cuidou com tanto carinho até agora, traz aqui para a gente, a gente vai continuar com o mesmo carinho com ele e vamos vender ele pelo melhor preço do mercado. E aqui na Azul Veículos você encontra aquele semi-novo com qualidade, procedência, garantia e uma excelente oferta, aquela oferta que cabe no seu bolso, cabe no seu orçamento, olha que lindo o C3. Olha esse C3, é um 2015, carro novo, único dono, baixíssima quilometragem de 43,890 por 41,890. Já pode agilizar o seu cadastro agora por telefone, 2512 4950, sucesso de vendas da Chevrolet é o Onix. Olha esse Onix, é um 2017, também baixa quilometragem, carro novo, 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 vale a pena você conferir, de 41,890 por 39,890, casa. E você que quer um zero quilômetro, pode vir para a Azul Veículos também, zero quilômetro de todas as marcas e modelos à fronta entrega e com uma excelente negociação, porque o seu usado vai ser valorizado na hora da troca, tem mais ofertas. Kia Cerato, olha que carro fantástico, esse carro é aquele que você vê na rua e fala, poxa, queria ter um, é esse aí ó, 2011 de 34,890 por 31,890. São ofertas exclusivas para você, cliente N.O. Motors, ligue agora, 2512 4950, você já agiliza o seu cadastro e tem mais. Olha esse Cobot, você está querendo um carro para fazer transporte, para trabalhar, olha que carro novo, de 42,890, vou fazer 40,890, casa. E o estoque é diversificado, tem utilitário também, tem um carro amplo, espaçoso, carro família, doblô. Olha essa doblô, gente, essa é sete lugares, único dono, baixíssima quilometragem, não tem duas iguais, de 43,890, eu vou fazer por 41,890. E essas são apenas algumas sugestões, Azul Veículos tem muito mais, são quatro lojas, duas lojas aqui em Campinas, tem loja em Sumaré, loja em Paulínia, loja 2 aqui em Campinas, o endereço certinho dessa loja, Lourenço. 1º de Março, número 85, pertinho da Brasil, pertinho da Barão de Itapura. O telefone dessa loja é o 2512 4950, mais ofertas também no site azulveículos.com.br, tudo azul, você muito mais feliz.